Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um pós-jogo, vamos falar de Ceará 2, Palmeiras 2, e o que é boa fase, né, até quando a gente empata, a gente ganha, né, despachamos o Ceará, seguimos na Copa do Brasil, estamos na semifinal, e acho que o Palmeiras fez no fim das contas a obrigação, né, porque, claro, o Ceará é um time bom, é um time bem armado, é um time que é muito difícil de combater, principalmente fora de casa, a gente sabe, a gente viu, né, mas eu acho que o Palmeiras tinha a responsabilidade, né, era o time com a camisa mais pesada, era o time que precisava propor jogo, era o time que deveria realmente tomar a atitude pra passar, né, e o Palmeiras fez, a verdade é que esse segundo jogo aí com quase 20 desfalques deixa as coisas um pouco mais dramáticas, né, mas o Palmeiras fez o placar dentro de casa, fez o placar no primeiro jogo, 3x0 era uma baita vantagem, e hoje foi só realmente cumprir aí o protocolo, né, com seriedade, com profissionalismo, empatamos o jogo e acho que foi merecido, cara, digo isso sem nenhuma dúvida, acho que o Palmeiras realmente mereceu passar. Bom, antes de falar do jogo, queria comentar que tá um frio lascado aqui em São Paulo, e essa toquinha aqui que eu tô usando, quando eu postei ela no Instagram, muitos torcedores vieram me perguntar, Mano, que toquinha é essa? Vamos tá comprando não sei o que. Essa toquinha aqui, ó, foi a Foot Fanatics que mandou pra mim, ó, vou mostrar aqui pra vocês em detalhe, ó, o símbolo aqui e tal, aqui tem o logo da Puma também, a Puma aqui atrás também, e mais legal, ela é reversível, você pode usar tanto verde claro quanto verde escuro, ou verde escuro com verde claro. Cara, eu acho assim mais da hora até, inclusive eu vou usar ela assim. Então, rapaziada, ó, se você quiser comprar essa touca, vai, desce até os comentários do vídeo, vai no primeiro comentário que vai ser o do perfil da TV Alviverde, clica lá, você vai direto pro link da touca. E, ó, eu vou te dar 15% de desconto, tá? Usa o cupom pré-jogo com 15 e você vai ganhar 15% aí. Outra coisa, tá rolando o pré-jogo lá na Foot Fanatics, cara, então, tem vários produtos com desconto, tanto na linha Puma, quanto na linha Adidas, e outra coisa, se você não é palmeirense, se você é torcedor de outro time que me acompanha aqui, se você quer comprar coisa de time europeu, de seleção, também pode usar o cupom, o cupom é no site inteiro, cara, então, já tem coisa que tá em promoção, já tem coisa que tá no precinho, e você ainda pode ganhar mais 15% em cima, cara, é a promoção da promoção. Então, corre lá, aproveita, é o aquecimento, é o pré-jogo da Foot Fanatics pra Black Friday, então, vai lá, garante essa, faz e me abraça, beleza? Vamos falar do jogo aí, rapaziada. Esse Palmeiras do Abel, eu acho que mesmo nesse período aí de dificuldade, né, que a gente tá passando com o elenco todo aí praticamente indisponível, tem apresentado coisas diferentes, cara, coisas que valem a pena a gente prestar atenção, coisas que valem a pena a gente debater. Então, eu voltei com o hábito que eu tinha, que é de anotar muitas coisas que acontecem no jogo, né, pra não perder nada. Então, quando a partida, no intervalo do jogo, ou quando a partida dava uma amenizada, eu corri aqui pro computador e passei as anotações do papel pra cá. Então, em alguns momentos eu vou olhar pra tela, porque eu quero, não quero esquecer de nada, cara, tem coisas legais pra gente comentar. Eu acho que, de forma geral, esse Palmeiras do Abel aí, esse novo trabalho que se iniciou, ele devolveu pra gente a vontade de realmente acompanhar o time com gosto, né, porque aquele time do Luxemburgo, aquele trabalho do Luxemburgo tava sendo muito desgastante, cara, vir aqui falar todo dia das mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas incoerências e nada mudava, né. E acredito que pra vocês também, né, assistir os jogos tava realmente um tanto quanto penoso, né, mas agora eu acho que a gente voltou a se empolgar com as coisas, né. Então, acho que o momento mudou, né. O Abel preparou, o Abel, a sua comissão técnica, prepararam aí alguns, algumas surpresas, né, pra escalação, o próprio Mike na esquerda, mesmo com o Esteves à disposição, e o Zé Rafael jogando, né, eu acreditava que o Zé Rafael não iria pro jogo, eu deixaria o Zé Rafael no banco, colocaria o Ramires, mas o Zé Rafael saiu jogando, né, jogou parte aí do primeiro tempo. O Gomes, que jogou ontem, começou no banco, Luiz Adriano também, começou no banco, jogadores que entraram só no finalzinho do segundo tempo, né. Bom, e aí, falando do jogo em si, eu não sei se o Palmeiras, que teve o controle absoluto do jogo já nos primeiros minutos, ou se foi o Ceará que realmente deixou a desejar um pouco e não exerceu aquela pressão que a gente esperava. Eu, pelo menos, esperava isso, cara, um Ceará marcando lá na frente, com muita vontade, com muita pegada, com muita disposição, e a defesa do Palmeiras ali sufocada, aquele jogo difícil de sair de lá de trás, não foi, cara, não foi isso que aconteceu. A verdade é que foi um primeiro tempo bem tranquilo pro Palmeiras, né, cara. O Palmeiras que atuou com o Lucas Lima caindo pela direita, o bigode caindo pela esquerda, e eles voltando muito, né. Não raro você via tanto o bigode quanto o Lucas Lima afundados na nossa defesa, quase como laterais ali também, né, dobrando com os laterais em si. Então eles desciam bastante pra acompanhar os jogadores do Ceará e puxavam o contra-ataque sem tanta velocidade, né. O Palmeiras não acelerou o jogo, também nem tinha. Por que também nem tinha como? O Palmeiras não tinha pontas, não tinha jogadores velozes, o Willian já não é mais aquele jogador veloz de puxada, de contra-ataque, de... desculpa, de arrancar com a bola. O Lucas Lima nunca foi, né. Então nem tem por que você fazer isso, muito pelo contrário, o Palmeiras tirou a velocidade do jogo, né. Muitas vezes pisava na bola, cadenciava, chegava lá na frente, o Ceará se postava na defesa. O Palmeiras voltava, voltava a bola pro meio campo, voltava a bola pro Everton, e começava tudo de novo, né. O que antes com o Luxemburgo era falta de ideias, né. O Palmeiras não apresentava repertório, então tocava muito pro Everton. Hoje foi recurso, né. Hoje não tinha por que acelerar, então voltava a bola lá pro Everton pra começar de novo. Dá pra dizer que o Palmeiras praticamente só jogou mesmo o primeiro tempo, né. Então eu queria fazer alguns destaques aqui antes da gente entrar nos gols. Eu gostei bastante do primeiro tempo do Renan. De novo ele jogou que nem gente grande, muito firme na defesa, muito sério. E arriscando bastante passes, arriscou uns passes diferentes, uns passes ousados. Então eu acho que ele tá se soltando, tá fazendo ótimas partidas. Gostei de novo do Renan. E o que é a boa fase, cara. Gostei do Mike na esquerda, óbvio. Eu não vou me iludir, não dá pra gente se iludir com as coisas, mas eu preciso vir aqui e ser sincero, cara. O Mike pra mim fez uma boa partida. Combateu demais ali pela esquerda. Roubou bastante bola, principalmente no primeiro tempo. Saiu com velocidade. Cara, o Mike fez um jogo de entrega aí pra mim. Partida boa do Mike. Outra coisa, Patrick de Paula também. Se coçou, né. Correu, batalhou. Teve um lance emblemático dele, que ele perde a bola lá na frente e ele volta que nem um tufão correndo. Ainda rouba a bola do cara do Ceará. Firme, sem falta. E é isso que a gente espera, Patrick. Você tem muita bola. Você tem muito futuro. Você é um cara de muito potencial. Só depende de você brigar pela titularidade. Só depende de você melhorar essa fase aí. Porque você tem futebol, cara. Pra ser titular. E se não for pra ser titular, pra brigar por uma vaga nesse time. E você tem, cara. Então, só precisa disso. Suar a camisa. Hoje você suou. Parabéns. E o que dizer do nosso Veiga, né, cara. A gente já vai falar dos gols. Mas o Veiga tá vivendo uma fase realmente fantástica. Tá ali. Eu me sinto, às vezes, meio... Meio idiota de ter reclamado do Veiga. Principalmente esse ano, né. De ter falado que, por mim, ele tava fora do Palmeiras. Mas... Era um momento diferente, né. Eu acho que Veiga, Lucas Lima e Scarpa, eles passaram por trabalhos de treinadores bons e ruins. E mesmo assim, eles não conseguiram se soltar, né. O Scarpa ainda um pouco mais. Se soltou um pouco mais com o Felipão. O Lucas Lima, talvez, um pouco mais com o Roger. Mas, né, eles não conseguiram engrenar nunca. E quando passaram por momentos mais difíceis, né. O trabalho do Felipão quando tava em declínio. O trabalho do Mano Menezes não foi bom. O trabalho do Lucha não foi bom. Faltava raça pra esses jogadores. Faltava mais vontade, né. O que a gente reclamava é que eles entravam em campo e parecia que tanto faz, tanto fez. Aí, óbvio. O Cebola arrumou a casa. O Abel dá continuidade nisso. O time, tecnicamente, coletivamente, em todos os aspectos, é muito melhor. Isso faz com que o jogador também jogue mais solto e consiga jogar melhor. É óbvio. O Veiga teve um posicionamento reajustado, né. Hoje ele atua quase como um segundo atacante, pisando na área pra fazer gol. Mas o que eu acho é que esses jogadores também mudaram a postura, né. Então, com o Luxemburgo. O trabalho do treinador era ruim e a postura dos jogadores era ruim também. Hoje tudo mudou. O trabalho técnico é bom e a postura dos jogadores também mudou, né. O Lucas Lima não vive uma fase técnica tão boa, mas ele compensa com vontade. Você vê o Lucas Lima marcando lá atrás. Você vê o Lucas Lima dando combate. Você vê o Lucas Lima tentando puxar contra-ataque. Ele não tá na fase técnica boa, mas ele tá tentando de outra forma se reinventar e ser útil pro time. Inclusive, cumprindo um papel tático ali pela direita, que não é a dele, certo. A mesma coisa, o Scarpa renasceu na lateral esquerda, né. E tá jogando com vontade. Você vê o Scarpa vibrar. Você vê no olho do Scarpa que mudou o comprometimento dele. Então, tem o trabalho técnico, mas os jogadores também mudaram a postura, né. Então, a gente criticava, mas eu acho que tinha um fundo de razão aí, né. Então, com o Ceará totalmente neutralizado, o Palmeiras deu ali uma escapada com o Veiga pela esquerda, né. E o zagueiro do Ceará fez um pênalti totalmente infantil. O Veiga caminhava em direção à linha de fundo, totalmente marcado, com a cobertura ali em cima dele. O cara acabou colocando o pé na frente do Veiga, né. Fazendo ali a alavanca. Pênalti bem marcado, pênalti bem batido. Veiga aí, né, por mim, é o batedor oficial, né. A gente já falou aqui do Luiz Adriano. Não dá, cara. Deixa o Veiga ou põe o Gomes aí. Mas não dá para o Luiz Adriano ser o batedor, não. O Veiga bateu muito bem de novo. Fez o gol. E aí, pouco tempo depois, eu quase tive um ataque cardíaco com o Zé Rafael, que caiu sozinho. Eu imaginei se ele não torceu o joelho, se ele não torceu o tornozelo, qualquer coisa assim. Fiquei com medo do caramba. Acho que a comissão técnica do Palmeiras também, porque logo sacou ele para colocar o Ramírez, né. E o Ramírez protagonizou. Protagonizou não, mas participou do segundo gol, né. Impressionante. Ele tropeçou na bola, sozinho. A bola acabou sobrando para o Lucas Lima, que puxou pela esquerda. Deu o passe na medida para o Veiga. E aí, cara, o Veiga debochou legal. Deu de calcanha ali. Que fase, cara. Que fase. O Veiga chegou a 13 gols. É o segundo jogo, marcando dois gols consecutivos, né. O Bigode tem 14, o Luiz Adriano 15. Então, eu acho que o Veiga tem tudo para terminar a temporada como um dos artilheiros do Palmeiras. Se não terminar como o artilheiro do Palmeiras mesmo, né. Bom, e aí no segundo tempo foi um jogo totalmente diferente, né. E eu não acho que foi só o fato de como eu falo na transmissão, né. Do Palmeiras ter tirado o pé que mudou aí o desenho do jogo. Eu nem acho que o Palmeiras tirou tanto o pé. O que eu acho é que as mexidas foram ruins e pioraram bastante o Palmeiras, né. Eu não culpo a comissão técnica por isso, porque, cara, não tem jogador. Não tem quem você colocar. Você tá ali catando o moleque da base, colocando ali no banco pra compor o time. Então, não é culpa da comissão, né. Eles fizeram o que deu pra tentar poupar um pouco os titulares, né. O Bigode saiu pra ser poupado. O Lucas Lima saiu pra ser poupado. O próprio Veiga saiu pra ser poupado. E aí, a comissão foi colocando o que deu ali. Pôs o Esteves pra jogar. Pôs o Marcelinho, a gente viu também. O Aníbal, né, no primeiro tempo. E aí, no primeiro tempo, inclusive, eu vi o Palmeiras mais num 4-2-3-1. Depois, no segundo tempo, eu vi um 4-4-2. E aí, conforme foram as mexidas, entrou Gomes também. Aí, o Palmeiras jogou praticamente com uma linha de cinco atrás, né. Três zagueiros e Mike e Marcos Rocha afundando. Esteves dobrando pela esquerda ali também. Então, foi uma coisa um pouco confusa, né. Mas foi por circunstância, rapaziada. Não tinha jogador. Então, foram alocando ali do jeito que deu, né. Mas, esse fator que aconteceu aí é algo que a gente vai ver muito. Porque, nas mãos do Abel Braga, o Palmeiras vai alternar demais o esquema, né. A gente já viu isso em outros jogos. O Palmeiras pode começar no 4-3-3 e terminar no 3-4-3. É comum que isso aconteça nas mãos do Abel. E prestem atenção nisso. Porque vocês vão caçar muito isso. Se vocês prestarem atenção no desenho que o Palmeiras faz ali, quando tá com as linhas feitas. Quando tá bem postado. Vocês vão entender que cada hora esse desenho muda com o passar da partida. Então, ele alterna bastante, né. O esquema tático do Palmeiras. Mas, pra mim, foi mais por conta das alterações mesmo. O time muito modificado. Jogadores que tão fazendo a sua estreia no profissional, sabe. Num jogo de quartas de final da Copa do Brasil, não tem como cobrar, né. O Palmeiras acabou deixando alguns espaços que não deixou no primeiro tempo. Aí, o Vina fez uma tabelaça lá. Fez um golaço. E, olho aberto, Palmeiras. Esse Vina aí é bom jogador, cara. É um jogador que tá figurando muito bem. Principal jogador do Ceará. E tá jogando uma bola redonda. Presta atenção aí, cara. Quem sabe não pode ser um reforço aí pra próxima temporada. E aí, o segundo gol é bola cantada, né. Todo mundo sabe que a jogada aérea do Ceará é forte. O Ceará investiu bastante nessa jogada durante o jogo. Inclusive, no Campeonato Brasileiro. A gente tomou um gol lá do Eduardo Broc. De bola parada também, né. E aí, de bola parada, o zagueirão lá. O Panassuti lá. Pansuti. Sei lá qual que era o nome dele. Foi lá e guardou, né. E 2x2. O lance do pênalti não tem nem o que falar. Não foi pênalti mesmo. O jogador, o Vina, se projetou. Perdeu, adiantou demais a bola e caiu. Aí, 3 horas pro VAR ver, né. Aquela coisa de sempre que a gente sabe. E aí, acho que depois do pênalti, o Ceará realmente perdeu a moral. Porque, realmente, essa demora toda. Você tem um pênalti a seu favor. Aí, o juiz para pra ver o VAR. Demora 3 anos. Você perde um pouco o foco, né. E aí, acho que o jogo teve uma queda de novo. Resumo da ópera. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. E o Ceará fez um segundo tempo muito digno, cara. Acho que o empate foi justo. O empate fica de bom tamanho para as duas equipes, né. O Ceará jogou de maneira... Jogou com muita umbridade, cara. Fez um segundo tempo muito bom aí. Mas acho que a classificação realmente está em boas mãos. O Palmeiras mereceu. Pelo retrato aí dos 180 minutos. Falo sem dúvida nenhuma. O Palmeiras mereceu. E hoje, com um time extremamente modificado. Fez o possível. Fez o que deu. Mas é isso aí, rapaziada. Seguimos invicto. Seguimos em grande fase. Cumprimos os nossos objetivos. E falando nisso, eu acredito piamente que esse time pode vencer o Goiás no fim de semana, tá bom? Hoje o Atlético tropeçou, né. Tá aí. Quando eu falo do Atlético, não é por mal. A gente tá vendo o que acontece, né. É um time que oscila demais. Bom, já começaram aí os jogos agora das nove e meia. E só para mitar aqui, ó. América Mineira vai empatar em um a um com o Internacional. E vem para a semi contra a gente. E acredito que o Palmeiras está na final. Já falei isso algumas vezes. Para mim, o Palmeiras está na final. Se vai ser campeão, é outra história. Mas parabéns para a gente, rapaziada. Tamo chegando. Tamo vivo. E tamo bem. Um abraço para vocês. Quero saber a sua opinião. Deixa o comentário aqui no vídeo. Já sabe. Se quiser comprar itens do Palmeiras com aquele descontão, vai para a Fute Fanatics. Aproveita ainda que também tem cupom de 15%. Seja feliz. Beleza? Tamo junto. Um abraço para vocês. Vamos curtir os jogos aí. E falou. Fui. Fui.